Quando pensamos em desenvolvimento pessoal, através do estilo de vida minimalista, somos convidados a desvendar os segredos que pessoas de sucesso compartilham quanto ao uso do tempo livre. Em um mundo cada vez mais acelerado, onde a constante busca por produtividade muitas vezes nos afasta do que realmente importa, o minimalismo nos ensina a simplificar e priorizar. Hoje vamos conversar sobre as cinco práticas que indivíduos de sucesso, a semelhança de personalidades como Bill Gates e Jeff Bezos da Amazon, adotam para otimizar o seu crescimento e bem-estar, utilizando o seu tempo livre de forma estratégica. Olá, tudo bem com você? Eu sou Roberto Kirizau e como você sabe, eu escolhi o minimalismo como o meu estilo de vida. Hoje vamos conversar sobre cinco coisas que pessoas minimalistas de sucesso fazem no seu tempo livre. As pessoas que possuem um estilo de vida minimalista, compreendem que o descanso é a base sólida sobre a qual se constrói a excelência. Ao reservar momentos para relaxar e revitalizar tanto o corpo quanto a mente, eles reconhecem que a qualidade do trabalho está intrinsecamente ligada à qualidade do descanso, seja através da meditação, de breves cochilos ou simplesmente passando um tempo em silêncio. O descanso adequado não é apenas uma indulgência, mas uma ferramenta vital para melhorar a saúde física e mental. Além disso, é um catalisador de criatividade e da tomada de decisões informadas, tornando o tempo livre um investimento na própria excelência. É normal negligenciarmos o tempo de descanso no intuito de aumentar a produtividade. Porém, o que acaba acontecendo de fato é que o desgaste faz com que nossa performance caia drasticamente. É preferível destinar um tempo para relaxar e se recuperar, que então, mesmo trabalhando em algo por tempo menor, é possível terminar esse trabalho muito mais rapidamente e com uma qualidade bem superior. Para os minimalistas de sucesso, caminhar transcende a mera atividade física, tornando-se um ritual mental de clareza. Durante uma caminhada, ideias podem ser moldadas, reflexões acontecem e planos são traçados. A atividade física desencadeia a liberação de endorfinas, potencializando o humor e a disposição, algo que líderes influentes incorporam em suas rotinas para cultivar a clareza mental necessária em ambientes complexos e dinâmicos. Enquanto caminhamos, estamos oxigenando nosso cérebro e, através do movimento contínuo, damos o estímulo necessário para que possamos fazer a conexão entre ideias e conhecimento para liberar o poder criativo que temos. Aproveitando, deixo agradecer você que colaborou conosco clicando no botão Valeu logo abaixo do vídeo. Com ele é possível colaborar com qualquer valor e nos auxiliar a continuar produzindo esses conteúdos para auxiliar cada vez mais pessoas através do estilo de vida minimalista. Gratidão! A leitura é uma constante na vida dos minimalistas de sucesso. Através de uma ampla variedade de gêneros, desde a ficção, a não-ficção, biografias e livros educacionais, eles se mantêm atualizados, expandem horizontes e afiam as suas habilidades de comunicação. Esta prática não é só uma fonte de conhecimento, mas também promove a empatia, permitindo que eles se conectem com perspectivas diversas e enriquecedoras. Eu sei que grande parte das pessoas que participam da nossa comunidade minimalista gostam de ler e me sinto privilegiado por estar com vocês nesta caminhada. E para quem gosta de ler, estou deixando o link da nossa página Clube do Livro com os livros que eu já li e indico como forma de incentivar cada vez mais pessoas de tornarem-se leitores assíduos. Quem sabe você encontra o seu próximo livro, a sua próxima leitura, lá na página Clube do Livro. A busca por paixões fora do ambiente de trabalho é um pilar da vida minimalista de sucesso. Investir em hobbies, seja tocando um instrumento musical, pintando, cozinhando ou praticando jardinagem, é essencial para a saúde mental e a criatividade. Tais atividades oferecem uma saída criativa e incentivam a resiliência, preparando esses indivíduos para enfrentar desafios com perseverança. Muitas vezes é no momento que você está praticando um hobby que acaba aprendendo novas habilidades. E é comum surgirem novos empreendedores de sucesso utilizando justamente as habilidades que adquiriu através desses hobbies. Por isso, não negligencie seu hobby. E caso você não pratique nenhum hobby atualmente, tenha vontade de começar um, talvez este seja o momento adequado. Atualmente, nós temos nossas agendas atribuladas, lotadas. Mas, quando somos minimalistas e pensamos nos minimalistas de sucesso, vemos que é necessário valorizar a importância das relações interpessoais. Os minimalistas de sucesso priorizam o tempo de qualidade com amigos e familiares, fortalecendo laços e construindo um sólido sistema de apoio. A interação social não só proporciona relaxamento, mas também oferece suporte emocional e uma perspectiva mais ampla da vida, contribuindo para um equilíbrio essencial. A relação com outras pessoas nos proporciona a possibilidade de entender que cada um pensa de forma diferente e que isso não é necessariamente uma coisa ruim. Quando tentamos entender como outras pessoas pensam, treinamos nossa empatia e podemos ver o mundo por outra perspectiva, ampliando nossa capacidade de entender os outros e estabelecer relacionamentos sólidos. Ao adotar essas cinco práticas no seu tempo livre, pessoas minimalistas de sucesso modelam um estilo de vida que não apenas simplifica, mas também amplifica a sua eficiência e bem-estar. O tempo livre, longe de ser um luxo, se torna uma ferramenta estratégica que abre caminho para um crescimento profundo e uma realização verdadeira. É o que muitos chamam de ócio criativo. Ao incorporar descanso, caminhadas, leitura, hobbies e conexões pessoais, você estará seguindo os passos daqueles que entendem que a simplicidade é a chave para uma vida leve com significado. Se você acredita que este conteúdo teve valor para você e pode ajudar alguém que você conheça, compartilhe como demonstração de carinho. Muito obrigado e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti